Os sintomas iniciais da artrite hematóide desenvolvem lentamente e estão relacionados com a inflamação das articulações, podendo por isso surgir em qualquer articulação e prejudicar os movimentos, como andar ou mexer as mãos, por exemplo. Apesar de existir vários tipos de artrite, os sintomas são semelhantes, apesar de possuir as diferentes causas, sendo as principais que é a dor e o inchaço na articulação, rigidez do movimento e aumento da temperatura local. Mesmo que os sintomas sejam semelhantes, é importante que seja identificada a causa para que o tratamento mais adequado seja feito já de imediato, para poder aliviar assim os sintomas e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Os sintomas da artrite costumam aparecer em pessoas com mais de 40 anos, apesar de também poder afetar as crianças. Assim, caso você esteja sentindo esse desconforto em uma articulação, é importante avaliar com o médico. Se você sente dor constante na articulação, o mais comum nos joelhos, cotovelos ou dedos, rigidez e dificuldade para movimentar a articulação, especialmente de manhã, articulação quente, vermelha, inchada, articulação deformada, dor ao apertar ou movimentar a articulação. Em alguns casos, a artrite pode ainda provocar sintomas menos específicos, como falta de apetite, que pode provocar emagrecimento, cansaço excessivo e até falta de energia. Além dos sintomas comuns de todo esse tipo de artrite, existem outros sinais mais específicos que podem ajudar o médico a chegar ao diagnóstico conclusivo. No caso da artrite juvenil, que é um tipo raro de artrite que afeta as crianças até os 16 anos e que, além dos sinais e sintomas comuns da artrite, pode ser percebido uma febre diária durante mais de duas semanas, um aparecimento de manchas no corpo, perda de apetite e inflamação dos olhos. No caso da artrite psoriática, que normalmente surge em pessoas portadoras de psoriase, que pode ser caracterizada pelo surgimento de placas vermelhas e ressecadas no local da articulação, além da dificuldade e a deformação das mesmas. Também no caso da artrite séptica, que acontece como consequência de infecções e, por isso, além dos sintomas da artrite, pode ser percebido sinais e também os sintomas indicativos de uma infecção, como febre e calafrio, por exemplo. Além disso, em casos de artrite gotosa, que popularmente é chamada de gota, os sintomas são intensos e normalmente vão aparecer em menos de 12 horas, melhorando após 3 a 10 dias e afetando a articulação do dedão, também conhecida como álapso. Bom, o que causa então a artrite? Ela é causada por um desgaste da cartilagem, da articulação, que faz com que os ossos fiquem expostos e comecem a raspar um no outro, provocando essa dor e essa inflamação. Geralmente, esse tipo de desgaste é causado pelo uso normal da articulação e vai surgindo ao longo dos anos, sendo por isso que a artrite é mais comum nos idosos. No entanto, o desgaste pode ser acelerado por outros fatores, como as infecções, as pancadas ou até por resposta do nosso próprio sistema autoimune. Nesse caso, a artrite ganha um outro nome, sendo chamada de reumatoide, artrite reumatoide, quando é causada no sistema imune, séptica quando surge por uma infecção ou psoriática quando surge devido a um caso de psoriase, por exemplo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o celular que chegou até o final aqui. Deixe aqui no comentário o que você achou do vídeo e comente também de qual cidade você está assistindo o vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no Artrite Rumatoide, muito além da junta, se você não é inscrito e seguir as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, Facebook, Twitter e também tem um grupo no WhatsApp. Está tudo aqui embaixo na descrição, onde você pode estar selecionando e fazer parte aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!